Música Falou, rapaziada, beleza? Um beijo que estarem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pixelmon 5.0 E bom galerinha, vocês me falaram pra me pegar no game mode, mas não A gente é brasile... meu Deus, calma Beleza, a gente é brasileiro e não existe nunca E antes que alguém fale que é Poké Spawn, olha aqui, olha aqui ó Ó, 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 antes que alguém fale Então a gente vai capturar esse danadinho inconveniente hoje, mano Então eu quero ver todo mundo explodindo o like agora no vídeo, mano Se tiver muito like nesse vídeo eu vou fazer outro vídeo de uma hora, velho E pra gente pegar também a Lattes aqui Porque ontem a gente capturou e ela escapou da gente Então vamos lá, velho Eu vou dar esse ataque aqui nela Que não tira tanto vida Que é melhor, né? Se der o Dragon Bridge vai tirar muita vida nela, mano Beleza? Vou dar mais um aqui Ai, não... meu Deus Meu Deus, eu achei que ela ia matar Beleza, eu peguei muita Poké Bola em... 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 Bola, essas coisas, tá ligado? Fiz algumas Dusk Ball Eu vou jogar essa Hell Ball Vamos ver se ela entra Vamos lá, vamos lá, galera Todo mundo deixando... Nossa, ela já quebrou, mano Tá tirando, né, mano? Tá tirando Vou jogar uma outra então, vai Vou jogar uma outra Eu fiz muita Poké... Meu Deus, nasceu outro lendário ali Mentira Mentira Mentira, velho Mentira, velho Não sei o que aconteceu, velho Sério, não sei o que aconteceu ali agora Mas eu quero pegar... Ai, ela já recuperou a vida Que danadinha inconveniente Ai, não... Meu Deus Meu Deus Ela ficou com um de vida, mano Ela ficou com um de vida, tio Tio do céu Ela ficou com um de vida Meu Deus Ela ficou com um de vida Ah, mas agora ela vai ficar recuperando vida Agora eu não posso atacar nada a ela É isso mesmo Ué, fica logo Não posso, mano Vou jogar essa daqui Vai que tem uma chance maior de entrar, mano Na DuskBall Vai, 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 vai Ai, achei que ia rolar mais uma, mano Se tivesse rodado mais uma, ela teria ficado Se tivesse rodado mais uma, ela teria ficado, mano Ó, tá ficando de noite Tá ficando de noite Eu poderia esperar, mano Tá ficando de noite E jogar uma DuskBall, né, velho Jogar uma DuskBall que tem mais chance de pegar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver É, não tá Não tá adiantando muita coisa não, velho E bom É, a galera falando Ah, o Free tá spawnando tanto o lendário É, se você perceber, né Os lendários antigos não tão spawnando muito É que os novos lendários Tá muito fácil de ser spawnado, galera Tá muito fácil mesmo Os lendários do Rio Tá spawnando tão fácil Que eles não fazem Nossa, ela recuperou a vida inteira Sério isso, filha Sério isso, filha Sério isso Então Ai Calma Ai Que chata do caramba E minha ataque acabou Minha ataque acabou Tô com medo de dar um Dragon Breach nela, mano E matar ela, velho Sério Deixa eu dar um certo aqui Não dá dano Ai, mano Eu vou matar se eu dar um Dragon Breach nela Sério Eu vou jogar o meu Meu Explode, mano Beleza Pra ele dar um Crunch Dá um Crunch Boa Boa Eu acho que ela não tira vida No Explode, mano Eu acho que ela não tira vida E onde eu fiz essa mesma Para de realar, maldita Para de realar Nossa Chata pra caramba Olha que chata Ela reala a vida, mano Eu tô com medo dela realar tudo, mano E coisar, velho E... Ai Beleza Beleza, é agora Tá de noite, velho Tá de noite Então vamos tacar a Duskball Porque ela tem X do... Mano, tá atirando, mano Ô, eu tô jogando uma Duskball, velho De noite tem X do... De chance de entrar na Duskball, mano Então entra, mano Fica aí dentro Tá atirando, mano Ô, esse Pokémon tá atirando, né, mano Tá atirando pesado, velho Vai Fica logo nessa Ultra Ball Nessa... Mano, ela tá atirando com a minha cara Essa... Nossa, eu vou... Mano, ela tá recuperando vida igual uma... Nossa, que coisa... Vai nascer Pokémon Mais chato que a Lattes Vai nascer Pokémon Mais chato que a Lattes Sério Vai nascer Vai nascer Tá pra nascer ainda Tá pra nascer ainda Meu Deus Calma Nossa, eu quase ataquei, mano Eu acho que ia matar Eu acho que ia matar Calma Calma Vai, vai Joga a Duskball nela Joga a Duskball nela Vai, Duskball Vai, mano A Duskball tem... Mano, a Duskball tem mais chance de entrar Eu acho que ela não vai entrar, mano Eu sinceramente Acho que essa daqui não vai entrar A de ontem entrou Olha lá Ela já quebra a coisa, mano O que eu vou fazer? Espero que ela não mate Não matou? O que aconteceu? Ah Ah, mano Tá atirando, né, velho Tá atirando, mano Ô, ô, ô Tá atirando Eu não vou desistir de pegar esse Pokémon, velho Sério Eu não vou desistir de pegar esse Pokémon, mano Tá, eu já volto, galerinha Bom, galera Eu fiquei mais de 3 horas no mesmo lugar Naquele lugar lá que a gente tava Só spawnou um único lendário aqui, tá ligado? E eu não consegui achá-lo Então, velho Eu fiquei mais de 3 horas ali pra gravar esse vídeo, mano Mas, galera, acho que tipo assim A gente acha um monte de lendário Que é tudo seguidão, entendeu? Não, velho A gente fica mais de 4, 5 horas Pra gravar um vídeo desse pra vocês, mano E isso que tem que gravar mais um monte ainda Imagina quanto que a gente tem que gravar, tá ligado? Mas, bom Tudo bem Deixa eu realar os meus Pokémonzinhos Que eles estão muito... Eles tomaram muito dano ali na batalha contra a Latias Bom, eu tô muito chateado Porque eu não consegui pegar, né, velho Porque eu não consegui pegar aquela Latias E, mano, eu precisava muito daquela Latias Deixa eu colocar aqui dentro tudo que eu peguei, mano Tudo que eu peguei aqui, tipo, em vila, NPC Em tudo, mano, em tudo O que é isso daqui? Isso daqui é Calcium Depois eu vou dar pra algum Pokémon meu Deixa eu aqui dentro também E, meu, eu tô muito triste, velho Sério, eu tô muito triste Então agora eu vou começar a fazer o meu Pokémon Que eu mais amo na minha vida, galera Sim Eu vou começar a fazer o meu poderoso Meu Tchoo Sim Deixa eu ver se tem alguns recursos necessários Vou procurar aqui na Wiki Aqui na Wiki no meu celular Vou ver o que que tu faz pra fazer o negócio, tá ligado? O... A Clone Machine Vamos lá Clone Machine Pixelmon Craft Bom É... Eu sei que precisa de Obsidian Eu tenho algumas Obsidian que eu achei numa vila NPC Eu acho que precisa de Alumínio, mano Precisa de Alumínio pra caramba, eu acho Deixa eu ver Tá Precisa de Alumínio Precisa de Obsidian Redstone Precisa de... Esmeralda Eu acho que só Tá Vamos começar a fazer então as coisas que a gente já tem aqui Deixa eu ver aqui Alumínio Eu tenho dois aqui Tenho dois alumínio Isso Isso eu vou precisar Hum... Ferro já não preciso mais Tá Aí nesse baú aqui não tem tanta coisa Deixa eu ver no outro lado dentro da casa O que que a gente tem pra começar a fazer a nossa Clone Machine Que pra quem não sabe O Mewtwo Ele é um clone, galera Ele é um clone do Mew Muita gente deve saber Mas muita gente também não sabe Ele é um clone do Mew Ele não é um Pokémon normal, entendeu Ó, eu tenho Alumina Beleza Alumina eu preciso de Redstone Tenho uma Redstone Que Pokémon será que dropa Redstone, velho? Tá, beleza Então eu vou começar a fazer isso Eu tenho madeira aqui, ó Deixa eu ver o que a gente tem mais pra cá Ó, eu tenho mais dez Obsidian aqui Beleza Dez Obsidians Deixa eu ver o que que tem mais Aqui não tem nada E aqui também não tem quase nada Então eu preciso de... De madeira, mano Preciso de madeira Deixa eu pegar aqui E mano, a gente vai simular essa casa, galera A gente vai simular essa casinha A gente vai fazer em off amanhã Uma na casa A gente vai mostrar pra vocês, eu acho Isso dá tempo, né? Porque tudo demora, mano Vocês viram? Pra gravar um vídeo desse A gente demora mais de quatro horas, entendeu? Então, mano, é bem complicado Então, beleza Deixa eu fazer isso Aí eu vou fazer isso daqui Aqui Beleza Não, nem preciso bater, né? Será que eu vou colocar aqui? Ah não Preciso bater sim Tá Quantos alumínios eu preciso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu preciso de... Três, cinco, oito Oito alumínios batidos Ó, já tem um aqui Quem que bateu? Será que o Luiz começou a bater isso daqui? Será que foi? Eu acho que sim, hein? Olha, ó E começa a fazer O alumínio plate, né? O alumínio plate Beleza Vamos começar a bater, né? Bater, 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 bater Bater, beleza Precisa de oito, né? Bom Eu vou fazer isso daqui, galera Vou bater os oito aqui Vou tentar achar redstone, mano Que... Que eu precisar Eu não sei que bicho que mata pra ter redstone Deixa eu pensar, mano Que bicho que dropa redstone, mano? Hum... Não sei, velho Não sei Mas eu vou pesquisar aqui Certinho, galera E quando eu tiver batido tudo Pra gente fazer a nossa Clone Machine Eu... Bom, eu já peguei alguns materiais necessários Pra fazer a Clone Machine Eu vou, ó Pegar mais ouro aqui Eu vou deixar tudo que eu vou precisar Pra fazer a Clone Machine, mano Que é pra mim fazer o meu Mewtwo, mano Aqui, ó Nesse baúzinho, ó Então Alumínio plate vai ficar aqui Alumínio ingote vai ficar aqui Opetitina vai ficar aqui Esmeralda Gold ingote Isso daqui É... O porso daqui também pode ser que seja necessário E eu acho que é só por enquanto, né? Vou deixar o diamante também aqui E eu espero que o Luiz não mexa ali Porque, mano Eu vou precisar de verdade Daquilo lá Pra fazer a minha Minha Clone Machine, mano Que, mano É muito complicada mesmo, velho Sério Muito complicada, mano Sério Mano do céu Eu tava vendo Tá, já vou fazer algumas coisinhas também, ó O que eu vou fazer também? Eu deixei Iron aqui Eu não lembro se eu deixei Iron Deixei Iron Ó, eu deixei um pouquinho de Iron O que eu vou fazer? Eu vou precisar, acho que de Seis É... Balde de água Eu vou fazer alguns aqui, ó Aqui Beleza, três Tem mais Iron aqui? Não, não tem Mas eu vou deixar três baldes de água ali também, mano Porque eu sei que é necessário pra fazer Ó Deixa eu deixar aqui dentro também, ó Esses baldes de água E a areia, né Que é vidro, né Então, mano Vai ser muito complicado Eu preciso ainda achar uma Jungle, mano Uma Jungle Hills Ou uma Jungle M Pra mim capturar o meu Mil Pra clonar ele Aí eu vou precisar pegar bloco de... De coisa, mano Bloco de diamante Bloco de não sei o que E eu acho que eu vou lá embaixo Depois ver se tem alguma coisinha, mano Tô precisando minerar um pouquinho Não sei daqui, mano Mas, galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui Infelizmente a gente não conseguiu pegar a Lattes, né, mano Mas quem sabe num próximo episódio A gente consegue pegar ela, né Então, mano Eu não vou desistir de pegar ela Vocês me falaram pra dar Poké Give Mas eu não sei, mano Eu não sei Sei lá, muita gente falou pra dar Poké Give Mas sei lá Vai que vocês ficam bravos comigo, entendeu Então eu não sei Se vocês quiserem que eu dê Poké Give Deixem nos comentários, mano E quem veio e quem Falou, ah, vou dar Poké Give Dá like no comentário Demorou a galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Deixem muito like aí embaixo Que eu tô aqui, mano Eu quero muito like nesse vídeo E me segue no Twitter No Instagram No Snapchat, demorou? É isso aí Um beijão pra vocês E tamo junto, viu?